Fala Toima Aqui é a Manela Ao vivo Do quarto da neném Filmando o banho Ainda mais Eu vou contar um segredo A minha irmã está maravilhosa Filma ela aqui ó Por você Valeu a pena Ter amores passados Por você Também valeu a pena Ter me enganado Por você Sou transparente Até com os meus defeitos Por você Desejo em dobro O que desejo a mim mesmo Por você A segurança do meu mundo Por nada Por você Eu posso ser o apostamento Da estrada Por você Escuta aquela mesma história De novo Te deixo o melhor pedaço Do bolo Me escondo só pra te ver Aparecer Por você Aceita sim a vida Aceita sim a vida como ela é Pra dividir a dor se ela vier Lutar pra não deixar o amor perecer E cada dia ser melhor por você Cada minuto se equivale a meses Pra conquistar o seu amor várias vezes Viver por quem valer Viver por quem valer se a pena morrer Por você Aceita sim a vida como ela é Pra dividir a dor se ela vier Lutar pra não deixar o amor perecer E cada dia ser melhor por você Cada minuto se equivale a meses Pra conquistar o seu amor várias vezes Viver por quem valer se a pena morrer Só por você Por você Valeu a pena ter amores passados Por você Também valeu a pena ter me enganado Por você Sou transparente até com os meus defeitos Por você Desejo em nome o que desejo a mim mesmo Por você A segurança do meu mundo por nada Por você Eu posso ser o acostamento da estrada Por você Escuta aquela mesma história de novo Te deixo o melhor pedaço do bumbum Me escondo só pra te ver aparecer Por você Aceita sim a vida como ela é Pra dividir a dor se ela vier Lutar pra não deixar o amor perecer E cada dia ser melhor por você Cada minuto se equivale a você Cada minuto se equivale a meses Pra conquistar o seu amor várias vezes Viver por quem valer se a pena morrer Por você Por você Aceita sim a vida como ela é Pra dividir a dor se ela vier Lutar pra não deixar o amor perecer E cada dia ser melhor por você Cada minuto se equivale a meses Pra conquistar o seu amor várias vezes Viver por quem valer se a pena morrer Só por você Aqui é o Tênis Quentinetal Tá lendo? É ao vivo? Inocente Comovente, às vezes plural Nunca igual, nunca diferente Toda relação é um presente Às vezes irreverente, persistente, contundente Essencial, sempre igual, sempre diferente Toda relação é um presente Doce em mente, inconstante, envolvente Nunca suficiente Toda relação é um presente Quase nunca o bastante Transcendente Devagar de repente Toda relação Às vezes incoerente, inocente, comovente Às vezes plural Nunca igual, nunca diferente Toda relação é um presente Às vezes irreverente, persistente, contundente Essencial, sempre igual, sempre diferente Toda relação é um presente Doce em mente, inconstante, envolvente Nunca suficiente Toda relação Toda relação é um presente Quase nunca ande Toda relação é um presente